Desde que o live action de A Pequena Sereia foi anunciado, o projeto estava envolto de muito mistério e curiosidade. Agora que o filme já está chegando aos cinemas, nós já assistimos e vamos contar pra vocês se essa versão realmente funciona. Antes de qualquer coisa, preciso dizer que o filme faz um trabalho incrível em mostrar que a cor da pele da protagonista não influencia em nada a história clássica. E através dessa decisão da Disney em colocar uma sereia negra, que torna tudo ainda melhor, mais especial e moderno. Faz o remake fazer sentido e atingir um nível de representatividade que a gente sabe que ainda é muito raro dentro da Disney. Agora sim, com poucas mudanças em relação à animação, o novo filme acompanha a jovem Ariel e seus amigos no mar quando ela decide que não está mais feliz com a sua vida de princesa e quer partir pro mundo da superfície. Porém, eis que ela se apaixona por um príncipe charmoso e troca sua bela voz pra viver nesse lugar, né? Quem nunca? O filme cresce demais no visual, o visual é belíssimo, os efeitos especiais são de cair o queixo e a performance de Hailey Bailey com Ariel é encantadora. Seja cantando ou apenas em silêncio, a menina encanta do começo ao fim. Certamente é a melhor escolha que a Disney poderia ter tido para o papel. As sequências musicais são muito bonitas, as novas canções funcionam, assim como o nível de aventura e ação. A pequena série é de longe um dos melhores live actions da Disney, talvez o que mais faça sentido existir por conta das suas felizes mudanças. Impecável, doce, uma experiência realmente mágica que nós já podemos assistir nos cinemas. Corre lá!